E aí, pessoal? Vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos? Por enquanto, 22 vitórias, 100 empates, 100 derrotas e articulados 574 de rating. Vou lançar o desafio, mas antes disso, não esquece daquele like no vídeo, se você estiver gostando, é claro, e considere também se inscrever no canal. Vamos lá. Desafio lançado. Vamos de pretas com o nosso amigão aqui da Indonésia. Vamos fazer E5 de pretas. Ele jogou E4, eu joguei E5. Temos a abertura do centro com D4 no lance 2. Então, a gente fala muito de desenvolvimento na abertura, de fazer o rock rápido e tirar as peças da lá do rei, mas eu tenho uma tensão para resolver aqui. Então, aqui nada mais natural de eu fazer a captura E por D4, que é o lance que eu vou fazer aqui. Então, E para o D4, ele capturou com a dama, dama para o D4. E agora, o que eu falo? Vamos tirar as peças da lá do rei? Pode ser. Mas por que não tirar o cavalo para C6 atacar a dama dele? Então, D4, E para o D4, dama captura D4, ele fez o lance 3, cavalo C6 atacando a dama dele. Ele vai ter que mexer a dama agora. Ele pode não mexer também. Mas ele já deixou a dama dele um pouco exposta, aqui a dama tem várias casas diferentes. Dama D3. Agora sim, eu completo meu desenvolvimento... Completo não, né? Eu começo meu desenvolvimento jogando o cavalo F6 no lance 4. Bispo G5. Eu posso dar aquela cutucada com o H6. Possível. Outra opção seria jogar um Bispo E7 natural. Bispo C5 pode ser também. Vamos ver como é que ele vai fazer. Como é uma posição de caráter mais aberto, provavelmente é ruim para ele fazer a captura. Vamos jogar H6. Tomou. Tomar de dama, desenvolvendo aqui. Ataquei aqui. Estou de olho em F2 também. Então, toda vez que uma peça do seu adversário vem para o jogo, tem que ver o que essa peça está ameaçando. Estou ameaçando aqui. Estou de olho aqui. Não é uma ameaça ainda. Cavalo C3 parece natural. Jogou o Dama G3. Um lance um tanto quanto exótico, né? O pessoal tem essa mania de querer mexer a dama na abertura. Eu vou tomar em B2, né? Ele jogou o Dama G3 no lance 7. Agora a Dama B2. Já está próximo do fim, né? Está caindo a torre. E se ele jogar Dama C3, o que eu faço? E aí? Será que você viu já? A resposta depois de Dama C3? Dama C7 ele jogou. Não está nem aí para nada. O Dama C1 é quase mate aqui, né? Depois de Dama C7. Mas ele vai sair com o Rei e eu não estou a fim de estressar com isso. É, eu vou tomar a torrinha A1, né? Jogar o simples. Eficiente. Eu tenho o Bispo B4, cheque. E se o Rei D1... É, eu vou jogar o simples Dama 1, vai. Ele não está ameaçando nada com a Dama. É sempre bom se certificar. E ele está entregando todas as pedras aqui no momento, né? Vou tomar o cavalo em B1 com cheque. Parece... Bem... Firme. Rei E2. Eu vou tomar mais um pinhão com cheque aqui. Dama C2. Ele vai sair correndo para F3. E aqui eu vou tomar o Bispo em C4 de novo. Não tem porque eu ficar procurando cheque, alguma coisa. Ele já abandonou. Opa. Fiquei super errado aqui. Ele já abandonou. Está dizendo mate em 9 aqui. Eu não estou nem aí. Não me interessa mate em 9. Eu quero tomar o Bispo e ficar com várias peças a mais e vou ganhar o jogo. Simples assim. Vamos para a próxima, né? Vamos fazer... Dois jogos. Ou três se for muito rápido o próximo, né? Vamos jogar com Emanuele Augusto aqui da Itália. Vamos começar com o Pinheir. E4 e 5. Vamos com o cavalo F3. Desenvolver minhas peças. Cavalo C6. Jogou rápido. E vamos fazer agora a abertura escocesa mais uma vez com o lance B4. Tomou. Beleza. Eu vou recapturar aqui, tá? Só mostrar para vocês que existe o Gambito escocês, que ele é bem venenoso. Sacrificar esse peão aqui. Mas esse aqui é o lance normal e está na hora de alguém trocar. Não é possível. Não é possível. Já falei várias vezes que nessa faixa todo mundo praticamente troca em D4 aqui, né? Ninguém jogou isso comigo ainda. Ninguém. Acho que é a quinta, sexta escocesa que aparece aqui. Bom, ele jogou o Bispo C5. Eu vou jogar a linha moderna aqui, tá? Bispo E3 é a linha antiga. Que até tem uns truques, mas eu não quero necessariamente aplicar um truque aqui. Mas essa linha mais antiga contra o jogo correto é possível, claro. Mas as pretas têm umas variantes boas. Mas se eu estivesse jogando candidatos, né? Ou um match de campeonato mundial, eu jogaria a cavalo B3 hoje em dia. Que é o lance mais moderno. Então ataquei o Bispo dele. Ele pode jogar da MF6 aqui, ameaçando mate, né? E esquecer. Ih, ele vai jogar da MF6. Não. Jogou B6. Defendeu a peça. Claro que é um lance ruim B6, mas defendeu. Assim, é um lance ruim que deve dar uma vantagem posicional pra mim, mas nada demais. Acho que eu vou tirar o cavalo pra C3. Vamos lá. Eu posso tomar o Bispo, mas não tenho pressa também. Interessante. Esse cara tá jogando com consistência já, né? Cavalo F6. Porque cavalo C5, ele também traz um P1 pro centro. Não é o fim do mundo, né? Vai estar um pouco melhor o branco. Acho que eu vou jogar Bispo pra D3 aqui. É muito difícil decidir a casa boa pro Bispo também, às vezes, né? Mas eu sinto que Bispo D3 é um lance mais agradável. Aí você vai dizer, pô, Grico, mas ele tá na cara do peão aqui. É, mas não é tão simples a visão, né? O Bispo em C4, por algum motivo, não me parece tão natural aqui. Tem um cavalo pulando. Esse aqui tá tranquilo, Bispo D3. Ele vai fazer o Rock, né? Bispo B4. E agora eu vou fazer... Ele tá jogando muito rápido esse cara, né? Muito rápido. Eu vou fazer o Rock aqui. A questão é que ele tá perdendo vários tempos com o Bispo. Ele vai tomar o Cavalo. Eu vou tomar em C3. E aqui, assim... Já não é tão natural isso que eu tô permitindo, tá? Não é ruim o que eu tô fazendo. Mas olha só, minha estrutura de peões tá horrível agora. Mas tem muitas posições parecidas que é normal fazer isso. Ele vai fazer o Rock? Não, aí o D5 veio na hora errada, né? O rei dele tá no centro. Se ele faz o Rock, ele tem uma posição aceitável aqui. Eu vou fazer F4. Eu prefiro a posição branca. Mas, assim... Ele não tem nenhum problema grave aqui. Acho que eu tô melhor só, né? Enfim, na análise eu vou tentar explicar porque eu posso permitir essa troca numa boa. D5? Esse lance parece extremamente suspeito. E por D5 parece simples e bom. Aliás, eu tenho um Bispo A3 aqui, né? Ah, ele não vai... Não vou deixar ele rocar. Então, peraí, peraí. Não, acho que eu vou tomar e jogar Bispo A3, né? Começar com os Torre 1 aqui. Bispo B5 pode ser também, né? Bispo B5 tem uma cara boa. Vamos jogar Bispo B5. Comecei o cavalo. Ele pode defender assim, assim. Porque ele tá jogando muito rápido, né? Extremamente rápido. O cavalo tá solto, né? Então é um tema que eu tô explorando aqui. Jogo o Bispo A3... É, jogo o Bispo B7. Eu tenho o Bispo A3 aqui na agenda, mas eu não sei se... Eu quero fazer agora. Ah, não. Eu tenho o cavalo D4 ganhando uma peça, né? Tá. Então, peraí, eu tô jogando muito rápido. Não consigo nem explicar direito as coisas, né? É... Tomar aqui é possível pra Torre 1 cheque. Mas aqui, esquece os conceitos, tá? Vamos numa tática básica aqui. Tem cara cavalo D4, eu vou ganhar uma peça, né? Tem essa cravada aqui. Então vamos lá aproveitar a cravada. E aí o lance de defesa pra ele parece muito feio, né? Tipo, dama D7. É, tomou ali, perdeu a paciência. O Bispo C6 seria... Ele jogou D por E4, né? O Bispo C6 eu posso trocar tudo, mas cavalo C6 parece mais forte, né? Se bem que ele tem um A6, né? É, esse é o lance da preguiça, Bispo C6. Se eu jogar cavalo C6, ele troca as damas. Torre D1, ele faz A6. E, incrivelmente... Eu vou perder o cavalo do C6, né? Oh, eu tenho o Bispo A4 ainda. É, esse... Vamos jogar o mais simples, vai, Bispo C6 cheque. Vou ganhar uma peça. Ele vai trocar as damas. Tá jogando muito rápido, né? E agora Bispo A3, cavalo de torre 8 ele joga, né? Eu vou jogar Bispo G5 pra trocar a peça. Tem sempre um cheque no ar aqui. Ele vai jogar esse, pendurou o cavalo. E aí? Esse perde a torre também. Eu vou jogar a torre pro D8. E vou tomar aqui depois. Ele esqueceu que o cavalo vai capturar a torre, né? Vamos fazer um vídeo um pouco mais curto hoje. Achei que ele abandonou. Eu já... Decretei aqui a vitória. Vamos voltar ao cavalo C6. Pra ele não ter cavalo E5, né? E agora H3 é o lance da pura maldade aqui pra trocar o cavalo, né? Esse é o lance... De quem não tem coração aqui, né? Porque o cavalo não tem pra onde ir. Pra qualquer casa que ele for, eu vou trocar esse cavalo. Eu vou ganhar o cavalo, né? Cavalo E5. Ele tem que treinar mais as capturas de cavalo, hein? Ok. Vou dar o garfo, né? Vou jogar a torre D1 pra entrar com a torre na sétima. Se eu tomar aqui é mate. Defender o mate. Agora sim. Lembra da ideia de cortar o rei adversário. Não inventa de sair dando cheque. Né? Porque o rei vai escapar. Você quer agilizar o cheque mate? Então siga essas duas regras aqui. Tô fingindo que é um título de vídeo do YouTube, mas enfim. Siga essa única regra. Como é que seria o título legal? Siga essa única regra e aplique cheque mate mais rápido no seu adversário. É pra trabalhar uma ideia assim, né? Torre D7 aqui, cortando o rei adversário. O que é cortar o rei adversário? É tirar casas de escape pro rei, né? E agora eu vou... Vamos jogar C4 pra corear esse peão aqui. Vou jogar bispo D8, talvez, e beliscar esse peão aqui, né? C4 é um lance meio lento, né? Tudo bem. F8. Eu vou... Vou fazer torre B7 aqui. Pra grudar no peão. Eu queria tomar de bispo, na verdade. Esse peão. Vou fazer A4 pra tentar tomar e corear. Porque assim, você pode dar mate só trazendo o rei, tá? Mas geralmente é mais legal você... Usar a torre, né? Vou fazer bispo P3. E agora eu vou trazer o rei, vai. Trazer o rei. Meio lento o plano. Vou tomar aqui. E agora eu vou começar a avançar lá do rei. Ele tá acompanhando. Tomei. E aqui tem o mate legal, né? Ele tá afogado. Não tem peão pra mexer. Eu faço HC. Ele não tá afogado com rei, tá? Ele tem esse. Eu vou jogar esse. Único lance rei 8. E aí H7, H8 é mate. É uma configuração legal. Ah, ele tem esse. Nossa, eu esqueci que ele tinha esse. Não tá travado o peão, né? Bispo C5 check, H7. E agora sim, H8 mate. E agora mate. Coroando. Então assim, num final desse. Que eu tenho... Não vou jogar mais, tá? Que eu tenho torre e bispo. Dá pra dar mate só com a torre e com bispo, tá? Mas é muito natural você coroar o peão. Coroar uma dama, pelo menos. Pra facilitar a sua vida. Vamos lá pra análise dessa segunda partida aqui do dia. Joga quase 600 de rating. E o pessoal fala aqui nos comentários. Ah, não. Joga 3, 4, 5 jogos por vídeo. Que esse começo é muito fácil. Esse cara já fez algumas coisas consistentes ali, né? Claro que ele abriu a posição muito cedo. Mas você vê que aos poucos a gente vai encontrando mais consistência. E quando você menos espera, já tem os adversários jogando... Mais ou menos certinho, né? Claro que com 600, 700 vai ter muito erro ainda, né? Mas não assim, não partidas de 5 lances o tempo todo. Que o cara já leva mate rápido. Já entrega as peças, né? Uma das maiores precisões, eu acho, essa. Que o meu adversário fez até agora na série, né? 78,9. Foi uma das maiores precisões, com certeza. Nessa sexta temporada. E eu fiz 92,8. Teve um lance excelente. Dois imprecisos meus, três dele. Por aí vai. Vamos pra análise. Então, eu joguei 4 e 5. Temos a nossa queridíssima abertura escocesa. Que é uma sugestão muito boa de abertura nessa faixa. Ele reagiu interessante, com o bispo c5. E aí, cavalo b3 é um lance que eu gosto bastante. Ele jogou b6. E aqui ele já dá uma vantagem grande. Mas qual que é a ideia? Toma, toma. E aí eu vou jogar normal aqui, né? É, mas eu joguei certeza que tá bom também. É, isso aqui é possível também. Então, cavalo b3, ele jogou b6. Eu segui normal com o cavalo c3 aqui. Cavalo f6 e bispo d3. Porque assim, é... De forma bem resumida. Eu não quis tomar direto, porque... Imagina que ele, se ele conseguir tirar o cavalo aqui. E jogar d6 e fazer o rock. A posição dele faz sentido. Porque ele tem os pênios na casa preta. O bispo na casa branca. E a posição tá relativamente harmônica aqui. Vamos dizer que eu jogue bem passivo aqui. Que também não tem nada de errado que eu tô fazendo, né? Uma posição como essa... Eu tô numa posição bem firme, né? Ele joga bispo p6, torre 8. Ainda eu tô melhor. Porque eu vou ter um f4, sei lá. Mas assim, esses pênios, eles cobrem a falta que faz o bispo de casas pretas, né? Porque o bispo já foi trocado. Eu tenho esses pênios aqui pra dar uma limitada nesse bispo de casas pretas, né? Das brancas. Então, batendo o olho assim, eu não queria fazer a captura, né? Cavalo c3, cavalo f6 e bispo d3. Bispo b4 e aqui rock. Então, assim, eu permiti essa quebrada de estrutura não é tão natural, tá? Se você joga bispo d2, não tem problema também. E vamos dizer que você faça um a3 aqui. A3 parece meio lento, na verdade, né? Mas faça o rock. Você fala, pô, não gosto de quebrar a estrutura de peões. Tudo bem, não tem nenhum problema. Você não é obrigado a deixar o cara fazer isso, né? Mas aqui você perde uns tempos. Então, aqui eu não me importo com ele entregar o bispo. Porque eu ganho muitas coisas boas. É uma posição que tem um caráter muito mais aberto aqui. Eu vou jogar f4, c4, bispo b2. Vamos dizer que ele fizesse o rock, né? Que é mais natural. Eu ia fazer, não sei, f4 talvez. E depois c4. Aí eu jogo bispo b2, dama f3, torre de a1. Eu tenho um potencial muito bom aqui. A lá do rei no centro. Mesmo com esses peões quebrados aqui. Porque eu tenho uma liberdade muito grande. E eu tenho um potencial de avanço aqui, né? E uma coisa muito interessante, que talvez esteja no meu livro. São exemplos que esse bispo fica horrível aqui. Pensa só. Isso é bem importante pra você entender. Principalmente pro pessoal que já começou a pegar uns livros. Talvez ele tá nos mil, mil, quinhentos. Até dois mil, às vezes, de rating. E você pensa, pô, Cricor, eu vi num livro... Eu vi num livro que peão dobrado, isolado, não é bom. E o bispo tá muito limitado aqui. Então o branco tá muito pior, certo? Você não pode... Uma das coisas que eu mais falo aqui. Quando você passa da fase inicial de evoluir na tática, né? Começar a ganhar consistência tática, né? Que é você não entregar mais peça. Tomar peças do adversário. Ver as ameaças em um, dois lances. Você vai começar o quê? A diferenciar... A se diferenciar dos seus adversários pelo conhecimento de estratégia. Que começa a ter mais peso à medida que você evolui. Nos níveis mais baixos, a estratégia mesmo de meio jogo e tal, não vai contar muito. Porque é muito resolvido na tática sempre, né? Então se você pegar os temas... Os temas estratégicos isolados aqui, ó. Pô, esse peão tá dobrado. Isolado. Esse peão tá isolado também. E o bispo de D3 tá super limitado. Parece que o branco tá muito mal. Mas esse bispo aqui, ele garante uma segurança pra esse peão aqui, pra esse peão aqui. E ele tem um potencial de um dia abrir. E quando esse bispo abrir, ele pode ser um monstro aqui em D3. Então existem muitas posições que fica um bispo aqui totalmente encaçapado pelos próprios peões. Contanto que eles tenham liberdade, né? Claro, se tivesse um peão aqui em E5, aí realmente o bispo vai começar a ficar meio esquisito. Mas aqui eu tenho liberdade. Esse bispo não está fechado pra sempre. Ele momentaneamente tá sem raio de ação, mas ele pode abrir a qualquer momento com E5, né? Então você não pode analisar uma posição de xadrez vendo só os temas soltos assim. Esse é um dos maiores erros que as pessoas fazem. Você vê um livro e aprende sobre peão dobrado, sobre peças limitadas e fala Pô, localizei um tema aqui, quer dizer que a posição tá boa, tá ruim. Não, a posição como um todo tem que ser analisada. E análise de posições, compreensão de posições é uma das coisas mais difíceis do xadrez. Se não, é mais difícil. Isso é uma das grandes coisas que diferencia o número 1 do mundo pro número 10 do mundo, pro número 20 do mundo. Muitas vezes o potencial de cálculo e a compreensão de posições. Essa é a habilidade que mais atrabalha no xadrez, né? Você entender a posição como um todo. Bom, dito isso, ele jogou D5, né? Que é um lance que me ajuda muito. Ele tá com o rei no centro. O natural era tomar aqui em D5, talvez, né? E torre 1, bispa 3, sei lá. Esse aqui não pode ser um lance duvidoso, né? Não sabe o que fala, às vezes, o Stockfish. Só sabe reclamar, né? E se bispo D7, eu tomo em D5, né? Então eu ganho. Jogou esse, cavalo D4. Aproveitando a cravada aqui. Então repara aqui, ó. Eu falei isso em um vídeo recente. Dois ou três vídeos atrás. Por que que o D5 é um lance ruim aqui? Ah, porque perde o cavalo? Não necessariamente por isso. Mas é porque ele tá começando umas operações com um erro gravíssimo de conceito de abertura. Que é você abrir a posição com o rei no centro. É um erro que muita gente faz. Porque é uma coisa que não é tão fácil de explicar. Você tem que ver os exemplos e entender. Então, cai o cavalo por quê? Por causa da cravada? Sim, é por causa da cravada. Mas é principalmente porque ele desrespeitou aqui os conceitos gerais de abertura, né? E o cavalo tá solto. É um tema tático aqui, né? Então bispo B7, cavalo D4. Ele tomou. Bispo C6. Trocou lá. E aí cairão todas as peças. Ele entregou a torre aqui na cara do cavalo. E outro erro gravíssimo do meu adversário é jogar a partida como se fosse blitz. O cara joga na velocidade que ele quiser, né? Mas ele pode jogar um jogo de 3 ou 5 minutos, então. Por que ele vai jogar um jogo de 10 minutos? Se ele gasta, sei lá, 1 minuto a partida inteira, né? 2 minutos. É que assim, a sugestão inicial do chess.com é 10 minutos, né? Então acho que a pessoa clica e nem percebe, né? Ou nem pensa sobre isso, né? Joga no 10 minutos e vai. E aí H3, eu tomei. E aqui essa parte bem importante de você cortar o rei adversário, né? De você não deixar o rei escapar. E se ele fizer H6 aqui, dá pra jogar até bispo por H6, que é um lance legal. Porque se você tira o bispo pra cá, ele pode começar a subir com o rei e atrasar um pouco a sua vida, né? Então você pode tomar e agora você leva o rei. O rei está cortado, o rei não consegue sair daqui. Olha só, mate em 41, mate em 24, mate em 20, mate em 19. Vocês estão vendo ali, tá meio pequeno, mas tá aparecendo aqui, né? Então assim, esse é um lance muito legal, bispo por H6. É um lance extremamente instrutivo. Não confunda o que eu tô falando, tá? Qualquer lance aqui ganha nessa posição. O que eu quero dizer é você absorver a ideia de como você vai acelerar o checkmate. No momento ele tá dando 7 pontos com o lance de mexer o bispo aqui. Ele não percebe o bispo por H6, que eu suspeito que seja o melhor lance aqui. Porque se você tirar o bispo, ele vai sair com o rei e o mate não é tão rápido, né? Na hora que você toma aqui, você deixa o rei completamente preso pra sempre. E aí o mate é muito mais fácil aqui. Muito mais fácil. Eu vou trazer o rei e vou coroar meus peões aqui. E o rei dele não tem como escapar. Bom, o resto não interessa muito, né? Vai e vem, vamos pra próxima partida. E aqui eu tomei, comecei a avançar aqui. E o que decide nessas posições é o avanço de peão, né? Geralmente, check lá e mate. Beleza. Vamos pra outra partida. Fechamos o vídeo com 590 de rating. E a outra foi uma partida bem curta. Vou fazer a revisão rapidinho. Acabou não sendo um vídeo tão curto hoje. 97.3, precisão boa. E o cara fez 68.5. Opa, com um lance excelente aí pra mim. Ele fez uma capivarada. Que foi entregar o peão de b2, né? Bom, ele jogou e4. Eu joguei e5. Ele jogou d4. Eu capturei. Ele já expôs a dama no começo. Não é o fim do mundo. Mas não é recomendável fazer isso de jeito nenhum, né? Porque eu desenvolvo as peças e vou ganhar tempos aqui em cima da dama dele. Cavalo f6. Veio o bispo g5. E agora h6. E ele tomou já, né? Ele tem que manter o bispo. Olha como ele tá pecando aqui já, né? Ele não tá tirando as peças do lado do rei. Tomou lá. E aqui ele não percebeu minha ameaça, né? Ele não fez a pergunta. O que eu tô ameaçando aqui? Tô ameaçando o peão, né? Ele tem que ou mexer o peão aqui ou tirar o cavalo. E aqui dá uma g3. É uma ideia nítida aqui que o cara tem de quê? De ameaçar alguma coisa, né? Então, quando você começa a defender as ameaças do seu adversário com consistência, seu nível sobe muito. Mesmo. Sobe demais. Dama b2. Dama c7. Eu tomei a torre. E aqui o resto é bem simples. Tá caindo todas as peças, né? Dama b1, cheque lá. Dama c2, cheque. Rei f3. E ele abandonou sem esperar a resposta. O Engenho indica a dama c3 com mate mais rápido. Mas aqui dama c4 estaria excelente. Como eu falei, ganhando mais uma peça. E nessa posição aqui eu tenho dois bispos. E uma torre a mais. Se você quiser ser muito caprichoso, você tira o bispo aqui. Faz o rock pra não ter nenhuma dor de cabeça. E depois você dá mate no cara. Por que você vai fazer o rock? Se você não fizer o rock, vai dar errado? Não vai dar errado. Aqui você vai ganhar de qualquer jeito. Mas você cria um hábito bom. Você cria um hábito excelente de sempre deixar o rei em segurança. E depois você vai com tudo pro ataque. Quando você começar a perceber que é muito importante você evitar o desastre. Que a gente sempre tá afim de fazer besteira numa partida. Então você evita. Diminui a chance de você fazer uma besteira. E entender que não tem pressa pra ganhar as partidas. Não tem pressa. Você vai ganhar com o tempo aqui com dois bispos e uma torre a mais. Não precisa dar mate agora. Se você der mate agora, beleza. Mas se você não der, você pode de repente fazer um desastre aqui. Ficar com o rei no meio e ter algum problema. Beleza. Então finalizamos mais um episódio com 590 de rating. E por enquanto 24 vitórias nessa sexta temporada. Chegando aí nos 600 de rating. Começando a encontrar adversários já um pouquinho mais consistentes. E vamos ver o que vem pela frente. Já teve o primeiro adversário com a pressão um pouco mais alta. Quase na faixa dos 80. E se você gostou aqui das partidas. Das análises. Não esquece de deixar aquele joinha. Se você não deixou no começo do vídeo. E a gente se vê na próxima. Valeu. E a gente se vê na próxima. E a gente se vê na próxima. E a gente se vê na próxima. E a gente se vê na próxima.